Sabe aqueles momentos que você precisa atender o seu iPhone, mas está com as mãos molhadas ou sujas ou até fazendo um trabalho manual e você não quer parar ou então você não quer ficar nessa posição? Na dica de hoje eu vou lhe ensinar a resolver esse problema. Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone, o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia. Vamos lá? Para você que já está com o iOS 11 no seu iPhone, agora tem a funcionalidade dele atender automaticamente, depois de alguns segundos, a ligação para você e isso é super prático e para você ativar, faça o seguinte, acesse os ajustes, geral, acessibilidade, deslize para baixo até encontrar a opção de áudio de ligações. Toque nela e agora você vai escolher alto-falante. É muito importante que você selecione alto-falante porque a intenção é que você atenda o seu iPhone sem precisar tocar nele e você conversar com outra pessoa para ele ficar no Viva Voz. Então marque alto-falante. Depois disso, ative Atender automaticamente e escolha a quantidade de segundos que você quer que o seu iPhone atenda qualquer ligação que ele vai receber durante o tempo que você deixar essa funcionalidade ativada. E por que é que eu estou falando isso durante um tempo? Essa funcionalidade não é para ficar ativado o tempo todo, porque senão todas as ligações o seu iPhone vai atender automaticamente e a intenção é que você utilize pontualmente, nos momentos que você estiver com as suas mãos ocupadas, sabe que vai receber ligações e quer se comunicar com aquelas pessoas sem interromper o que você está fazendo. Então é muito importante, ativou essa funcionalidade, lembre de desativar para não passar por aquelas situações de pessoa te ligar e ficar escutando sua conversa sem querer. Lembre disso e depois não me fale que... Marília, você não me avisou. Estou avisando. Ativou, lembre de desativar. Se quiser saber mais novidades que vieram com o iOS 11, clique no link que está na descrição desse vídeo, cadastre o seu e-mail e assim você vai receber um e-book totalmente gratuito onde eu falo das principais novidades do iOS 11. Por hoje é só e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!